Tô jogando demais, sou de limoeiro. Rapaz, pernambucana, eu lembro quando assim que ela saiu entrar na fase de... Tô docendo, pode ver o Diego, eu falei, tô docendo, vai ganhar. E aqui em Pernambuco foi um choque, todo mundo... Meu Deus, eu sou o Pernambuco, porque todo mundo que entra no BBB que é de Pernambuco, a gente vibra, né? Ano passado, Judo Vigor, esse ano Larissa, todo ano tem, não é alguém da mulher de Pernambuco? Quase todo ano tem alguém daqui, né? E tem a Islô também, né? A Islô foi... A Islô é de Caruaru, né? Isso, ela é de Caruaru. Foram duas, no caso, esse ano, não foi? Duas. Não, engraçado que quando eu... Eu meio que assim, fiquei em off, né? Porque eu já conhecia a Eslovênia, assim, de trabalhos. Mas a gente não era amiga, né? A gente conhecia, assim, se conhecia de vista. Oi, opa, tudo bem. E aí, quando eles me selecionaram pra participar da Casa de Vidro, eu disse, eu vou ficar calada? Claro! Porque se eu falar que eu já conheço uma pessoa que tá dentro da casa, acabou-se a minha oportunidade de entrar, né? E aí, quando a gente, quando eu entrei na Casa de Vidro, que ela chegou lá e ficou surpresa, né? E eu, Islô, eu tô aqui! E aí, eu já fui entregando tudo, a produção, tanto pra minha família, como pra família dela, né? As duas se conhecem. Meu Deus do céu! Pois é! Rapaz! Essa eu não sabia! Eu também não, agora pegou de surpresa, né? Pois é! Mas assim, tipo, era questão de lógica, né? Limoeiro é próxima a Caruaru, gente! Ah, sim, claro! E a gente meio que tinha o mesmo ramo... Sim! ...como trabalho de modelo fotográfica, né? Sendo que ela também era Miss. E aí, a gente sempre se batia, assim, em alguns rolês. Meu Deus! E se tu soltasse logo uma fake, quando chegou lá, você tá muito bombada, não sei o quê! Você já se conhecia, o que babado! Pois é! Mas, sério, como é que eu ia chegar na menina e dizer que ela tava cancelada, me falem? É complicado! E foi uma época que tava todo mundo pesando na dela, né? É, pois é! E eu sabia como é que ela ia reagir! Ah, verdade! 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 Mas, assim, ali era jogo, né? E vocês não tiveram nem essa conversa na casa, tipo, a gente se conhece há um tempo. Não, não vamos nessa conversa. Não, a gente evitou, ela se ligou também. Meu Deus, sério! A gente evitou, assim, tipo... Ela disse que só conhecia uma TikToker que o nome vazou. Ah, sim. Mas não que a gente, tipo, a gente já tinha se batido, já tinha se visto e tudo mais. Já é uma dica pro pessoal do BBB se tocar, né? É, pegou toda uma vez surpresa agora. É, sei lá. É. Foi babado. Hoje em dia, vocês... Porque lá se deram bem na casa, não foi? É, a gente se deu bem. Mas, assim, eu entrei com o intuito de bagunçar, né? O quarto do Rolly Pop. Acabou que não deu certo, mas eu não me arrependo de nada. E ficou um carinho muito grande, né, lá? Ficou, sim. Eu tenho um carinho muito grande pelas meninas. Tanto Eslovênia, como Laís, Bárbara. Tenho nada contra as meninas, muito pelo contrário. São pessoas que eu amo aqui fora, sabe? E eu tenho boa convivência, graças a Deus. E serviu de experiência, né? O BBB fazer novos vínculos de amizade. O BBB fazer novos vínculos de amizade. O BBB fazer novos vínculos de amizade. E o BBB fazer novos vínculos de amizade. E o BBB fazer novos vínculos de amizade.